Vivo, agora vai. Beleza, maravilha. Agora estamos todos juntos aí, pessoal. Todos juntos, tá bom? Estamos ao vivo pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Instagram. Lamentavelmente o YouTube me bloqueou na segunda-feira passada por conta de um vídeo que eu postei, que foi um vídeo que ficou super badalado aí nas redes, daquele atentado que teve na igreja, numa igreja evangélica no Texas, em que uma pessoa chegou atirando, né? Matou uma pessoa, mas um civil que estava armado, dono de um clube de tiro. Olá, Regis. Pátio, pessoal que tá chegando aqui pelo Twitter. Ele atirou e matou o atirador. Com isso, salvou mais de 250 vidas. Eu postei esse vídeo que não tinha cena, assim, de terror. Não mostrava ninguém abatido, não mostrava ninguém ferido, só mostrava o terror das pessoas na igreja, gritando muito. E o comentário que, por que no Texas tem o porte de arma liberado, né? Que mais de 250 vidas foram salvas. O YouTube entendeu que esse meu vídeo, ele feria a política do YouTube e me bloqueou por sete dias. Então, eu acredito que na terça-feira, como se foi na segunda-feira, né? Que eu recebi o aviso, eu acredito que na terça eu consiga voltar a fazer a minha participação. Daí farei uma live lá. É uma pena, uma pena. Mas é isso aí, pessoal. Muito bem-vindo. Domingão. Não sei se vocês estão como eu. Eu tô, assim, meio fora de tempo, sabe? Sem saber direito que dia que é, com essa história de Natal, de Réveillon, né? Pra mim, assim, parece que todo dia tá sendo domingo, tá? Meio confuso aí. Por outro lado, eu achei que fosse ficar mais tranquilo, né? Em questão de, assim, de postagens. E não, porque as notícias não param, os absurdos não param de acontecer. E é o tempo todo a gente tendo que colocar a notícia no ar, né? Informar o povo, se indignar com alguma coisa que é feita. Opa, estamos com setecentas e... Mais um que eu não vou falar esse número. Vamos lá. Setecentos e vinte e três. Setecentos e vinte e oito aqui pelo Facebook. Estamos com cento e noventa e uma pessoas pelo Instagram e cento e duzentas e três aqui pelo Twitter. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar com as nossas notícias da semana, que não teve nada parado, não, né, gente? O mundo tá rodando, tudo acontecendo. Então, primeira coisa, gente, vamos lembrar que os advogados do PT entraram com uma ação de indenização contra o Luciano Hang, né? De calúnia e difamação, o dono da van. Por ele ter publicado nas redes, né? Aquele... Aquele avião dele com aquela faixa Lula Cachaceiro, devolve meu dinheiro, né? Isso rendeu o meme pra burro, isso foi numa praia em Santa Catarina e eu recebi esse vídeo cedo de alguém que estava na praia, que filmou, postei o vídeo e aí o Luciano Hang foi acionado, né? Na justiça, porque os advogados do Lula não gostaram. Então, eu postei o seguinte, o que é que a gente não pode falar? Que o Lula é Cachaceiro ou a gente não pode pedir que o Lula que o Cachaceiro devolva o nosso dinheiro? Mas, felizmente, eles indeferiram a eliminar, o juiz indeferiu a eliminar e o Cachaceiro tá liberado, pessoal, chamado de Cachaceiro e pedir pra devolver o nosso dinheiro, hein? É porque eu não tenho avião. Se eu tivesse avião, eu também ia passar um monte de faixa aí, né? Se tiver alguém aí que tem avião, beleza, pode rodar, tá liberado, mas a gente pode botar nas redes, que é de graça, né? Então, beleza, pessoal, é isso aí. Então, esse foi o primeiro fato da semana, né? Que mobilizou as redes sociais, né? Que foi essa história desse avião e do PT ter entrado contra, né? Ridículo. Os caras não, eles não podem ver uma fila pra passar vergonha que já entram na fila, né? Pra ver ali um lugar pra passar vergonha, já entram na fila correla. Em 2019, olha a boa notícia, registros de arma de fogo aumentaram em 48% no país. Aí eu pergunto pra vocês, vocês acham que aconteceu aquilo que a esquerda fica pregando por aí? Mais armas, mais mortos? Alguém acredita nisso? Pois bem, pessoal, foi exatamente o contrário. O número de homicídios caiu em 22% e esses dados são da Polícia Federal, tá? E do Sinesp, né? Então, pessoal, órgãos oficiais, instituições, né? Provando que a narrativa da esquerda, como sempre, não funciona pra nada, é falsa, né? Então, muito bom, vamos seguir aí. Olha, vai saber o que aconteceu no Texas, na igreja lá, né? Se não houvesse aquele civil, aqueles civis que estavam lá armados, quantas vidas teriam sido tiradas nas mãos daquele atirador maluco. Daí morreu só o atirador maluco e mais uma pessoa, parece. Não me engano, ele conseguiu matar uma pessoa e morreu o atirador maluco, tá? Mas, felizmente, né? Havia civis armados que salvaram mais de 250 vidas. Então, é isso aí, ó. Beleza? Beleza? Estamos junto na nossa luta aí dos brasileiros de bem, da legítima defesa, da posse de armas e do porte de armas, né? Bom, vamos lá. Tcharam! Bolsonaro veta a agenda 2030 da ONU em plano plurianual. Agenda prevê na prática a implantação da ideologia de gênero. Aborto e trata do clima do meio ambiente, segundo a visão globalista de George Soros, né? Então, eu me lembro que lá atrás, quando estava na época da campanha, né? Amigas minhas, amigos que entravam, tinham se candidatado pelo novo. Não chegaram a se candidatar. Na verdade, eles estavam pré-candidatos pelo novo. Uma delas foi a Meire Lopes, lá de São Paulo. Quando ela viu a agenda 2030 e que tinha uma deputada do... uma deputada do novo, tá? Ou era vereadora, ela já era uma vereadora do novo, isso. Que propôs para o município de São Paulo, para a cidade de São Paulo, a agenda 2030, ela saiu do novo, ela conversou com o pessoal do novo, explicou que era um absurdo essa visão globalista e o novo bancou, né? Apoiou a agenda 2030. Então, a Meire saiu do novo. O Luiz Felipe Orlêncio Bragança, que na época também estava do novo, saiu fora, veio para o PSL, né? E o Bolsonaro acaba de vetar boa parte dessa agenda 2030, tá bom? Então, nós somos contra todo tipo de globalismo. Nós somos a favor do quê? Da globalização, que é completamente diferente. Globalização é a gente ter acesso a produtos, a tecnologia, né? A uma série de coisas que estão no mundo inteiro, como a rede mundial de computadores, por exemplo. A gente é a favor da globalização, mas não do globalismo, que é um bando de burocrata lá na Europa, né? No centro do mundo, queira mandar na vida da gente, ensinar como que a gente tem que viver. Isso fere, inclusive, o princípio da autodeterminação dos povos, ok? Não quero burocrata nenhum dizendo como é que eu vou viver a minha vida. Aposto que vocês também não. Ok. Essa semana, muitos pedidos sobre esclarecimentos sobre as fichas do Partido Aliança pelo Brasil. Ok, Jéssica? Só o que entrou aí. Um abraço para a Denisa Ribeiro também, tá? Vamos lá, pessoal. Seguinte, tá caminhando muito rápido o processo do Aliança, muito rápido. Ontem teve um encontro conservador no Ceará, em Fortaleza. O Bolsonaro falou para o vídeo de conferência, eu falei também. Nós estamos combinando aqui, fechando para o dia 18, em Brasília, aqui no Distrito Federal. Um grande evento, tá? Do Aliança, no DF. Também nesse dia, parece que vai ter na Paraíba. Minas Gerais também já está marcando o seu. Vários estados marcando, tá? Então, vocês têm que ver quem que está organizando para o estado. Nós vamos liberar essa informação muito em breve. Faça seu cadastro, preencha sua ficha, leve no cartório, reconheça firme e mande para a Caixa Postal da Aliança. Porque o negócio tá voando e nós queremos estar com o partido pronto para as eleições municipais. Vai ser maravilhoso se nós tivermos vereadores, prefeitos, eleitos pelo Aliança. Ok, pessoal? Então, bora para frente. Essa semana teve muito pedido aí de esclarecimento e eles estão rolando aí nas redes e vai aparecer muito mais coisa, tá bom? Vamos lá. Próximo ponto. O evento ficou totalmente destruído. Já teve, inclusive, aí uma pessoa que se autodeclarou autor, né? Dessa baixaria, né? E que é um ato de terrorismo, tacar fogo, né? Impropriedade alheia, é um ato de terrorismo. E a polícia tá investigando. Muita gente me mandou essa informação que o cara postou no Facebook dele. A gente não sabe se ele realmente é o autor ou se ele é um engraçadinho aí querendo aparecer. De qualquer forma, já está nas mãos da polícia que está investigando isso daí, tá? A esquerda, ela não consegue, né? Perder nunca. Então, como o Luciano Havan, ele botou a faixa, né? No avião, chamando o Lula de Cachaceiro, pedindo para devolver o dinheiro. Eles foram lá, alguém foi depredar o patrimônio dele, ok? Vamos lá. Dia primeiro. Ah, não, tem coisa. Antes disso, no dia 31 ainda, quer dizer, no último dia do ano, a gente estava comemorando, né? Que o Ministério da Economia tinha abaixado as taxas do DPVAT. Pensa bem, olha aí, pessoal, me acompanha. Segue aqui comigo. Bolsonaro manda para o Congresso uma medida provisória para acabar com o DPVAT, que é aquele seguro que, na verdade, serve para enriquecer o consórcio liderado pela Líder, né? É um consórcio de empresas que administram um dinheiro que eles dizem que é privado, desnaturiza privado, por isso acham que não tem que prestar conta, só que é um dinheiro que é tirado da gente na marca, a gente é obrigado a pagar, senão você não tem o seu registro do carro concedido, o seu documento do carro, né? Você pode ter seu carro guinchado, você sofre multa. Então, na verdade, nós somos obrigados, tá? É um monopólio, ok? Ninguém pergunta se a gente quer pagar ou não. Então, e só que está tendo algum problema aqui na transmissão, tem gente perguntando, viu, o que aconteceu com a transmissão? Não sei, nada, não sei o que aconteceu, mas parece que está seguindo legal a transmissão. Então, voltando aqui à questão do DPVAT, né? Bolsonaro mandou a medida provisória para acabar com esse monopólio, que só serve para tirar o dinheiro do nosso bolso, e só 25% desse montante chega até a pessoa que é beneficiária do seguro, quem sofreu um acidente, alguma coisa assim. Tem um fundo de 8 bilhões, gente, esse dinheiro não está sendo utilizado. 8 bilhões, sabe lá o que é isso? Então, diante disso, 8 bilhões à disposição aí desse pessoal, mesmo tirando a parte que vai para o SUS, ainda fica com mais de 5 bilhões. Os caras fizeram festas, regalias para os funcionários deles. Então, o Ministério Público está cobrando, está indo atrás, denunciou, eles estão sendo investigados. Ninguém tinha ouvido falar nessa história da líder, né, antes dessa história do DPVAT. E aí, já tem assim, tem processo do Ministério Público contra o DPVAT, tá? E aí, tem muita gente grande envolvida nisso. O Congresso tratou de, né, ficar enrolando ali com a medida do DPVAT, e o Supremo suspendeu, antes que fosse, que seguisse o caminho, o seu curso normal na Comissão Especial de Medida Provisória. Já estava designado ali, já sabia, a gente sabia quem ia ser o presidente, o relator da medida provisória. Eu estava lá na comissão, porque eu ia brigar por essa medida, da extinção do DPVAT, essa medida provisória. E aí, suspenderam. Acho que foi o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, suspendeu a medida provisória do DPVAT. Aí, o que que o Ministério da Economia fez? Baixou os preços pra 5 reais. Baixou pra 5 reais, entendeu? Botou bem pouquinho. Ah, é obrigado a pagar? Então, vai ser 5 reais. Sabe que pra moto, seguro, era de 80 e tantos reais. 86, se não me engano, tá? Pra carro era 45, uma coisa assim. Baixou pra 5. 5 reais, acabou, né? Aí, não gostaram. O Supremo não gostou, né? O ministro Toffoli suspendeu a medida do conselho. Gente, isso foi votado num conselho, tá? Um conselho que estuda, que analisa a situação. Desde quando o Supremo tem a ver com taxa de seguro, pelo amor de Deus. E o Toffoli ainda dá uma desculpa, dizendo que essa medida parecia que era pra perder, pra retirar a efetividade da decisão anterior do Supremo. Primeiro que a decisão anterior do Supremo, a meu ver, já está invadindo competência do Executivo e do Congresso Nacional. O que é que tem que suspender essa medida provisória? Né? Aí, depois vem dizer que essa medida tirava a eficácia da decisão do Supremo. E desde quando o governante tem que se preocupar em não esvaziar a decisão do Judiciário? Isso não é função do governante. O governante tem que governar bem pro seu povo. Cumprir as promessas de campanha, fazer o que tem que fazer. E não ficar zelando pra dar eficácia pra decisão, ainda mais decisão furada, né? Do Judiciário. Decisão que já está invadindo competência de outro poder. Aí o Toffoli vai lá e pimba. Suspende a decisão do Conselho. Gente, dá pra entender uma coisa dessa loucura. Então, isso foi muito criticado. Muita gente grande falou. O Guzo falou. Todo mundo estranhou muito essa decisão do Ministro Toffoli. E a gente quer saber, né, Rosana Brits, que tá aí. A gente quer saber o que tem por trás disso. A gente quer saber o que tem por trás disso. Tá? E aí é o seguinte. Agora, o DPVAT, ele paga agora em janeiro. Né? Eu, sinceramente, eu acho que valia aí um ato de desobediência civil da sociedade não pagar, não pagar o DPVAT. Se ninguém pagar, eu quero ver qual vai ser a eficácia desse. O problema disso é que a gente fica sem o registro, sem o registro do carro, né? Mas, sinceramente, eu acho que valia uma coisa como essa pra gente mostrar que a gente não engole, não tolera esse tipo de coisa. Se não pagar, o DETRAN prende. É, mas de repente dá um tempo, entendeu? Dá um tempo. Janeiro ninguém paga. Fevereiro ninguém paga. Até eles poderem apreender, né? O carro demora. Então, eu acho que se a gente fizesse uma medida como essa, eu acho que valia a pena. Tá aí. Eu acho que valia a pena. Tô falando aqui como cidadã, né? Como deputado. Porque isso não é medida de deputado. Mas, como medida de deputado, eu tenho que votar a medida provisória, né? Votar os projetos de lei e tudo mais. Agora, falar contra, se foi o que eu achei errado, tem imunidade parlamentar pra isso. Agora, tô com um cidadã aqui falando que eu não vou pagar o DPVAT. Eu vou pagar o IPVA, vou pagar o Ré, mas o DPVAT eu não vou pagar. Porque eu não vou pagar R$ 45,00, sendo que o governo quer me cobrar R$ 5,00 e ainda porque é obrigado a cobrar. Porque eu não queria cobrar isso. Entendeu? Então, eu vou colaborar não pagando o DPVAT. Não vou pagar. E se vocês não pagarem também, se todo mundo não pagar, eles vão... O Supremo vai saber. E, não só o Supremo, né? Os caciques do DPVAT. Todas as pessoas que estão envolvidas nessa falcatrua do DPVAT, vão saber que não vão ganhar do povo. Não vão ganhar do povo. Então, eu quero saber quem tá comigo. Quero saber quem tá comigo. Mas, olha só, tem gente... Ah, se não pagar o DATR não emite o registro, eu sei disso. Eu comecei falando isso. A responsabilidade é de cada um. É de cada um aí, né? Só que tem um prazo pra emitir o registro. Eu acho que até setembro, né? Porque é o prazo que você tem pra pagar o IPVA. Eles não podem recolher teu carro antes do prazo em que é exigido. Dependendo da placa do seu carro. Vamos ficar uns meses aí sem pagar o DPVAT, gente. Não paga, não. Vamos fazer sério, gente. Não é pra ficar com medo de tudo também. A gente pode ser um bando de bunda mole, um bando de covarde. Entendeu? Eu, como ativista, nunca fui covarde. Não é agora que eu sou deputada que eu vou ser covarde. Eu encaro essa. Quero saber quem encara junto. Então, ninguém paga o DPVAT. Vamos mostrar. Vamos mostrar que quem manda aqui é o povo. E que o presidente Bolsonaro tá fazendo o que prometeu. O governo tá fazendo o que prometeu. E o judiciário tá atrapalhando. Tá se metendo onde não der. Agora, se fosse uma decisão judicial correta, correta não no sentido que me agrade, mas que eles seguissem os parâmetros do que é pra ser decisão judicial, eu jamais falaria isso. Porque decisão judicial, né? Tem a máxima que diz que decisão judicial não se discute, se cumpre, né? Mas, aí, eles extrapolaram essa decisão judicial, uma canetada de um homem só ainda por cima. Só do presidente, entendeu? Foi dada no recesso. Não é nenhuma decisão da turma, não é nenhuma decisão do plenário, coisa nenhuma. Então, como é que uma canetinha lá do presidente do Supremo vai valer mais do que toda uma decisão de todo o conselho, o conselho da economia, gente? Então, ó, eu propus aqui, quem quiser vem comigo, quem não quiser paga, de boas também, não tem nenhum problema, mas eu acho que seria um exemplo que nós daríamos como cidadãos, entendeu? Um exemplo. Eu tô levantando essa bandeira, hein? Quem tiver comigo, manda aí uns coraçõezinhos, manda aí uns curtidinhos, só pra eu saber quem tá junto. Quero saber quem tá junto aí, pessoal. Tá bom? Agora eu vou saber mesmo, é quando a gente vira o resultado, que a gente vira a manchete do outro jornal. Brasileiros não pagam DPVAT. Aí eu vou achar bom demais, né? Brasileiros cansam de ser palhaço, apoiam o governo e não pagam DPVAT. Aí que tal? Vou gostar dessa manchete. Não sei se a Globo vai postar, mas eu vou, eu vou postar nas minhas páginas, beleza? Vamos lá, pessoal. Aí sai Rosana dando força, ó, a mulherada tá com força. Mulher tem coragem, quero ver se os homens vão ter também. Não é não? Quero ver. Tem um vídeo do Randolfo Rodrigues aí, do senador, que tá chamando o Bolsonaro de bandido, de quadrilheiro, de uma série de coisas. O Bolsonaro é o chefe das Forças Armadas, ele é o presidente do Brasil, chefe das Forças Armadas. Isso não pode ficar assim, Anderson Borner, não pode ficar assim. Então eu espero realmente que o AGU, né, que tem que defender o presidente, que alguém tome uma providência, que isso tá muito além da imunidade parlamentar. Muito além. O senador está chamando o presidente da República, chefe das Forças Armadas, de bandido pra baixo, tá? Então, minha gente, eu entendo que medidas deverão ser tomadas, inclusive medidas judiciais pelo AGU. Vamos lá. Um absurdo esse vídeo, um absurdo esse áudio, né, um áudio aí do Randolfo. Uma coisa assim, uma escolha, uma ação total. Vamos lá. Seguindo, segue o monte. Tivemos um belíssimo dia 31, eu tava em Copacabana, em frente àqueles fogos, vários, vários transatlânticos ali na frente. Aliás, hoje eu li uma notícia que me deixou muito contente, saber que o número de transatlânticos que estão vindo para o Brasil só em janeiro, já aumentou em várias vezes, mais que o dobro, tá? E isso já é sinal do aquecimento da nossa economia, de mais segurança e da credibilidade do país. Então, os estrangeiros estão vindo para cá, porque a maioria desses transatlânticos que estão vindo são de fora do Brasil, tá? São estrangeiros. Então, isso é uma excelente notícia. Parabéns ao Gilson, presidente da Embratur. Parabéns ao ministro do Turismo, Marcelo. E parabéns ao presidente Bolsonaro, acima de tudo, que está incentivando de novo o turismo no Brasil. Parabéns ao ministro Paulo Guedes, pela economia, toda a sua equipe. Parabéns ao ministro Moro, pelo trabalho incansável no combate à corrupção, não é? Parabéns à nossa polícia militar, polícia civil, polícia federal, todos juntos trabalhando e tendo esse resultado maravilhoso de queda da impunidade, da criminalidade no Brasil. O Brasil está longe de ser um país seguro, mas está melhorando muito. Já melhorou consideravelmente esse ano. Tá certo, pessoal? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ler aqui os comentários um pouquinho de vocês. Vamos lá. Dia 2. Ó, pessoal, no dia 1º eu publiquei um vídeo da minha retrospectiva do ano. Eu tenho um site que seria interessante vocês olharem, que é o biakissis.com.br www.biakissis.com.br Lá no site eu coloco todos os vídeos, todas as informações, vocês podem seguir. Toda a minha atividade parlamentar está lá, vale a pena vocês olharem. Tem um vídeo da retrospectiva, tá? Dia 2, a imprensa fez uma matéria sobre os gastos com viagens do Bolsonaro em 2019 e da Dilma em 2014. Em 2014, a Dilma gastou 483 milhões, enquanto o Bolsonaro gastou apenas 8 milhões em um ano, no mesmo período. Ela em 2014 e ela em 2019. Então, gente, a diferença está no tamanho das comitivas, tipo de hotel, qualidade da alimentação e duração das viagens. Quer dizer pra vocês que eu já acompanhei o presidente de uma viagem a Israel, uma missão oficial. E a viagem não tem nada de mordomia, gente, tá? É tudo feito ali, claro, com conforto, com segurança, com toda a solenidade de praxe, não é? Os rituais, mas sem luxo, sem desperdício. E quando o Bolsonaro foi pro Japão, ele foi direto, deixou de dormir em Dubai, se não me engano, tá? A caminho, porque ia gastar um milhão de dólares numa noite, num pernoite, tá? Porque tem hotel pra comitiva, tem uma série de gastos que dá um milhão por noite, um milhão de dólares. E ele deixou, ele preferiu fazer uma viagem mais cansativa, direto, mas economizando para o tesouro. Vocês lembram que a Dilma em Paris ficou no hotel mais caro que tudo, né? Pois o Bolsonaro, quando viaja, fica em hotéis, é... Claro que hotéis dignos pra receber um presidente de estado, tá? Mas sem desperdício. Poxa, pensa bem, gente, de 8 milhões pra 400 e lá vai, pedrada de milhões, é absurda. A de 483 milhões, 483 milhões. O Bolsonaro gastou 8 milhões. A Dilma gastou em 2014, só num ano, 400, 483... A gente fala assim, parece que tá mentindo, né? Você fala assim, cara, não é possível, não é possível. Quer dizer, ele gastou assim, meu Deus do céu, é tão absurdo que a gente fica achando que... Não, tem um erro aqui nos Numa, não tem erro nenhum, gente. Ela gastou 483 milhões só em viagens e o Bolsonaro 8 milhões. Vamos lá. Dia 3. BNDES aprova financiamento para a construção de 12 parques eólicos na Paraíba. Valor é de 1,3 bilhão. Nas fases de construção e operação, deverão ser gerados 1,3 mil empregos, diretos e indiretos. E o funcionamento está previsto para 2022. Coisa mais óbvia. Aproveitar, né? Aproveitar o vento, né? Ter energia alternativa e barata, né? Olha só, o militante do PCO e Lula Livre assume atentado na van, que eu falei para vocês, né? E promete incendiar a casa do Bolsonaro e Angra dos Reis. Ei, Lelê, tá Lelê, hein? Caramba, tá prometendo aí. Vamos lá, pessoal. O PCO é isso aí, né? O que vai se esperar de uma coisa? De uma porcaria, de uma tranqueira velha dessa. Aconteceu um ataque dos Estados Unidos, né? Em que foi morto o general Kassim Suleimani, do Irã, em Bagdad. Líder supremo iraniano promete vingança implacável, enquanto Trump diz que o Irã nunca venceu uma guerra. Bom, o general era o maior terrorista vivo. Ui, a mãe entrou aqui, agora vai cair minha... Vamos lá, voltou. Luiz, entra em contato com ela, fala que eu tô fazendo live. Ela vai ficar me ligando, me ligando. Então, pessoal, voltando aqui. É que a minha mãe ligou aqui, interrompeu, mas já voltou a transmissão. Bom, então, olha só, pessoal. Esse general... Esse general, ele era o maior terrorista vivo, tá? Agora não mais vivo, né? E o Trump disse que o que ele fez já deveria ter sido feito pelos Estados Unidos há muito tempo. Porque esse general, ele estava ameaçando matar vários diplomatas, agentes civis americanos, tá? Ele já foi responsável pela morte de muita gente. Parece que tinha 20 anos, 20 anos que esse cara promovia o terrorismo. 20 anos. O hobby dele era matar pessoas inocentes, civis, tá? Então, o que o Trump fez, ele fez um discurso que eu postei hoje, que eu achei sensacional o discurso, tá? E ele diz que o que ele fez não foi para começar uma guerra, foi para acabar com uma guerra. Aí a gente vê um monte de pessoal aí, da imprensa, da mídia e até nas redes, um monte de gente acusando o Trump, falando que é um absurdo. Gente, ele fala, minha primeira missão como presidente dos Estados Unidos é defender o povo americano onde estiver. Pô, gente, dá uma segurança danada. Pensa bem, você ser cidadão de um país, o país, a maior democracia do mundo, e saber que onde você estiver, o seu presidente vai zelar pela sua vida, tá? Isso eu vou te falar, é muito legal. É muito legal. Realmente, muito bom. Bom, vamos lá. Ciro Gomes defende os terroristas. Aí, mais uma do Ciro. Mais uma do Ciro. Opa! Ciro Gomes defende... Ih, vídeo pausado aqui no Instagram, pela baixa qualidade, voltando. Ih, mas tá um horror aqui, hein? Tá difícil aqui. Vamos ver? Vamos ver se fica pertinho aqui de mim se melhora. Então, o Ciro Gomes defende o terrorista, hein, gente? Mas é quem pode esperar de um cara que teve o apoio do Partido Comunista Chinês na sua campanha, né? Partido Comunista Chinês, tá? Então, do Ciro Gomes não dá pra esperar outra coisa, não. Tá certo? Vamos lá. Sim. Ele sugere um contato com a Corte de Haia para um possível diálogo. E eu lembrei aqui, meu pai me contou, eu não vi isso, mas ele viu. É uma entrevista ontem à noite em que um ex-ministro da Justiça, da Dilma, disse que vai denunciar o Bolsonaro à Corte Internacional de Haia por genocídio. É brincadeira, esse povo é maluco mesmo, né? Aí eu perguntei pro meu pai, mas qual é o povo que o Bolsonaro tá matando, exterminando, né? Qual é o povo? Porque genocídio é do povo todo, né? Aí falou que o cara disse que o genocídio tá exterminando o povo indígena. É gozação um negócio desse, né, gente? Só pode ser brincadeira uma coisa dessa. Bom, vamos lá. Não dá pra levar a sério, né? Mas pior que eles vão, eles levam até o fim, né? Incêndios na Austrália, cerca de 480 milhões de animais mortos, segundo ecologistas. E até agora, ninguém viu, sabe quem? Ninguém viu a Greta por aí. A Greta não falou nada, nada vezes nada, dos incêndios na Austrália. Alguém viu a Greta por aí, pessoal? Se alguém viu, conta aí pra nós. Porque eu até agora não vi, não ouvi manifestação. Macron também não. Alguém viu o Macron por aí? Ninguém viu o Macron por aí? Não? E aquela Jane... Como é que é? Aquela Jane Fonda? Alguém viu a Jane Fonda por aí? Todo o pessoal aí que anda acusando o Bolsonaro de botar fogo nas florestas. Ninguém viu por aí não, né? Eu também não vi. É isso aí, pessoal. Vamos lá. Olha só. Desde o início da temporada... Tem mais aqui. Mais de 1,3 mil casas reduzidas a cinza. 5,5 milhões de hectares foram destruídos. E pelo menos 18 pessoas morreram. Muito triste. Muito triste. Vamos lá. Já falei do DPVAT. Tá aqui a matéria. Já falei. Agora um pontinho pra Câmara dos Deputados. Vamos falar um pouquinho bem da Câmara dos Deputados, né, gente? Só pra variar. Olha só. Câmara dos Deputados gasta menos, ou seja, economiza. 145 milhões com verbas parlamentares em relação ao ano anterior. Então, isso mostra que os parlamentares eleitos na última legislatura, eu, por exemplo, Euzinha, que abri mão da minha verba auxílio-moradia, não quis apartamento funcional, não peguei auxílio-moradia, não peguei auxílio-mudança, indenização-mudança, que por incrível que pareça, deputados do DF tem direito, né? E deputados, quando se mudam, porque eu vou dizer uma coisa, quando eles se mudam, né, vem eleito pela primeira vez, vai mudar, trazer família, tudo, ele tem despesa com mudança, ok, que receba. Quando ele vai embora, ok, que receba pra voltar pra sua terra. O que tá errado é o cara que é reeleito e receber de novo no fim do ano e no início do ano. Então, isso é uma vergonha, uma excrescência. Isso aí tem que acabar com essa palhaçada, porque isso tá fugindo ao escopo da legislação. A norma é pra dar um auxílio, um indenizar, viu, Maurício Fischer, que chegou aí, a mudança, né? Não é pra ficar pagando salário extra à custa do contribuinte. Então, eu abri mão, mas nem todo parlamentar, né, do DF abriu mão, tá? Então, outras pessoas falam, ah, não fez mais que obrigação. É verdade, eu considero que é obrigação, sim. É uma obrigação ética, moral, porque pela lei é possível receber e é devido. Eu tive que renunciar, tive que assinar. Quando eu falei que eu não queria, ó, pensa bem, você tá renunciando, eu me dá aqui que eu assino. Não tenho que assinar duas vezes, eu assino duas. Tenho que assinar três, eu assino três, tá? Então, é isso. Mas é bom, né, gente, saber que a Câmara economizou aí 145, é isso? 145 milhões em relação ao ano passado. E isso se deve muito a vocês, as redes que ficam em cima, cobrando de todo mundo. Cobrando, tá? Então, vocês precisam continuar cobrando. Não é pra cobrar, gente, é claro que tem que ser uma cobrança racional, né? Tem gente que fica xingando, porque recebe salário, claro, tem que receber salário. É um trabalho, vou te contar, é um trabalho do cão. Eu sempre trabalhei muito, mas nunca trabalhei tanto na minha vida. É uma dedicação exclusiva. É justo que seja bem remunerado. O que não pode desperdiçar dinheiro público, não é? Bom, vamos lá. Bora, bora, bora. Opa. Vamos ver, vamos entrando aqui pra ver o resto das novidades. Resto retrospectivo. Vamos lá. Esperamos. Próximo ponto. Macron. Apareceu? Apareceu o Macron, gente. Não pra falar da Austrália, mas pra falar da estabilidade, soberania e segurança do Iraque. Lula quer que o PT crie núcleos evangélicos para atrair parte do eleitorado de Jair Bolsonaro. O bandido informou que o PT precisa aprender com os pastores. Olha aí, pessoal. Olha aí. Tem que tomar cuidado, viu? Tem que tomar cuidado, porque eu falo o seguinte, ó. O diabo tem mil faces e vai usar de todas elas pra enganar. O eleitor, pra voltar o poder, né? Aquela parte do poder de onde eles saíram, porque não saíram das escolas, das universidades, das instituições. Mas saíram da cadeira do Palácio do Planalto. Saíram dos ministérios, né? Da cúpula, pelo menos. Então, eles vão querer voltar, né? Então, olha aí, ó. Vão querer entrar pelas igrejas evangélicas. A igreja católica, a gente sabe que já tem aí na parte da teologia e da libertação, que já é totalmente dominada pela esquerdária. Então, aí, os evangélicos, tem que ficar muito atentos pra não se deixar enganar. Fala, Cris Tonieto, meu anjo. Fala aí, lindona. Manda mensagem. Manda mensagem por aqui, por onde você mandou, que eu tô te vendo. Então, gente, os evangélicos que se cuidem, tudo bem? Feliz ano novo, que seja um renovador. Eu tô na live, viu, Cris? Tô aqui na live. Quer mandar alguma pergunta, algum comentário? Manda aí, Cris. A Cris Tonieto é deputada também do PSL. Do PSL, Jair Bolsonaro, do Rio de Janeiro. Representa, assim, foi eleita pela Igreja Católica. E é uma excelente parlamentar e uma grande amiga que eu fiz. Quem ainda não segue, passa a seguir aí a Cris Tonieto. Cris, tô aqui na minha live, só não tá acontecendo pelo YouTube hoje, porque eu estou bloqueada no YouTube, tá bom? Tô bloqueada no YouTube, vejo que amanhã ou depois de amanhã, no máximo, eu consigo voltar, beleza? Depois eu leio a mensagem que você tá mandando aí pra mim, Cris. Agora que a Lúcia tá te mandando um beijo, agora que na live não dá pra eu abrir as mensagens, tá bom? Vamos lá, pessoal, continuando. Bora lá. Acho que acabou aqui, mas tem mais assunto. Tem mais assunto aí, pessoal. Vamos falar aqui que tá todo mundo querendo saber. Ah, acabei de ver um vídeo do Bolsonaro, recebi muita gente essa semana, me mandou a questão. Pode passar meu contato, pode passar. Muita gente me passou mensagem e um vídeo e umas postagens sobre a questão da cobrança da energia solar, tá? Eu fiz um post indignada com essa cobrança, suposta cobrança, possível cobrança da energia solar. E hoje o presidente Bolsonaro gravou um vídeo, postou nas redes dele dizendo que o governo é totalmente contra essa palhaçada de taxar a energia solar. Publicaram aí, tá? Que a economia, que os técnicos do governo eram a favor. E ele disse, ninguém fala por mim, quem fala sou eu e os meus ministros. E o governo é contra e acabou. Só que tem um detalhe, ele mesmo explica. Isso é de competência, taxar ou não taxar, da ANEL, que é a agência reguladora, tá? E os diretores, que são acho que cinco, eles têm mandato. O Bolsonaro não tem como interferir. O que ele pode fazer, à medida que for vencendo aí o mandato dessas pessoas, colocar pessoas que estejam alinhadas, alinhadas, tá? A nossa pauta liberal na economia, conservadora, é o respeito ao cidadão, respeito ao contribuinte, tá certo? Então, caso, né, caso a ANEL institua essa cobrança, possivelmente isso cai, acaba caindo ainda durante o governo Bolsonaro, à medida que forem saindo esses diretores. Porque é um absurdo, só que a ANEL, ela tem autonomia pra isso. Agora, pô, fica uma pressão nos caras, que a gente sabe que tem gente esquerda. Isso é típica coisa de esquerdalha, né? Querer cobrar pela luz do sol, tá? Então, o Bolsonaro já falou e falou com muita veemência que ele é contra. Eu já tinha postado há dois dias também, tá? Esse absurdo, né? Criticando esse absurdo, tá? Todo mundo aí comentando também a questão do fundão. Não, a ANEL é uma agência reguladora, tá bom? É isso aí, são soviéticos que desenvolvem um poder paralelo. É isso aí, Juliano Neves, concordo com você, né? E com relação ao fundão, o Bolsonaro tá aí se manifestando, explicando que se ele vetar o Maia, vários líderes do Congresso podem se voltar contra ele. Na verdade, possivelmente vão derrubar o veto, se ele derrubar o fundo, se ele vetar o fundão. Certamente irão derrubar esse veto, né? E ele tem colocado o temor de que possam querer entrar aí com um pedido de impeachment contra ele. Porque a lei, hoje, ela prevê o financiamento público de campanha. Bom, eu não sei o que ele vai fazer. Eu não sei se ele vai manter essa posição, se ele vai mudar. Certamente ele vai ter tempo pra analisar. Por enquanto ele tá colocando essa situação, ele deve estar sendo orientado dessa forma, tá? A gente tem que analisar muito bem, né? Porque é uma possibilidade. É uma possibilidade, né? Ele não quer correr esse risco. Aí tem advogados, como o Evandro Pontes, que falou Ah, esqueçam a Constituição quando se diz respeito ao impeachment. O impeachment é político. O impeachment vai ser o que o Toffoli e o Maia quiser. Sim, tem isso. Por outro lado, a gente também não pode se... Assim, a gente tem que também olhar, tentar se pautar pela legislação, né? Então, eu confesso que essa é uma coisa que ainda tá um pouco nebulosa pra mim. Essa decisão é uma decisão política. O presidente tem muita experiência. E eu digo o seguinte, eu sempre votei e votarei contra o fundão. E, inclusive, sou a favor de voltar o financiamento privado de campanha. Luiz Felipe Hernandes Bragança tem... É presidente de uma subcomissão na CCJ de reforma política. Eu tô junto também com ele. Sou da frente de reforma política. porque a gente quer mudar muita coisa. A gente quer acabar com o fundão. A gente não quer o povo ter que pagar por campanha de político nenhum. Tá? A gente se elegeu com muito pouco. Bolsonaro se elegeu sem esse fundão. Tá? Então, todos nós nos elegemos com muito pouco. E a gente acredita que, do jeito que o povo tá atento, só quem precisa de dinheiro do fundão, né, é gente que não joga com a favor do povo. Tá? Porque o povo sabe muito bem quem é quem. Então, a gente sabe que o centrão é super dependente do dinheiro do fundão. A esquerda, nem se falha. O PT tem dinheiro aí. Até, né, como disse o Gilmar, eles têm dinheiro pra se reeleger até 2030 e lá vai. Tá? E querem sempre aumentar. Então, assim, a decisão do Bolsonaro política, o faro, é dele pra saber o que ele deve ou não fazer. É, e eu não vou aqui falar o que ele deve ou não fazer. Eu acho que ele tem que decidir. Eu digo a minha posição, eu sou contra esse candão. Agora, se ele deve ou não sancionar, se ele sentir que tem risco, é, eu respeito muito o Bolsonaro porque é o, assim, é o único político que lutou tanto tempo sozinho contra esse sistema e que luta até hoje e quase pagou com a vida dele por isso, tá? Então, eu já falei aqui que mesmo que eu não concorde sempre com as posições dele, né, jamais irei, é, criticar, é, negativamente, né, fazer críticas negativas ou dizer que estou decepcionada. Não, não estou absolutamente decepcionada. Estou cada dia mais feliz de ter votado no Bolsonaro e quero votar nele de novo em 2022, com certeza, tá? É, deixo pra ele, posso conversar com ele, ponderar, mas ele tem também os seus, os seus conselheiros jurídicos, né? É, eu acho duvidosa essa história de que, é, ele sofrer impítimo, porque é uma prerrogativa dele vetar, né, a lei ainda não, ele não está indo contra a lei porque a lei ainda não é lei, é um projeto, ainda não terminou, é, o, o ciclo completo, né, da elaboração da lei, ela tem que ser votada, ela tem que ser sancionada, é, ou vetada, e aí tem que ser analisado o veto, vota pro Congresso, mas, eu acho que o seguinte, muito mais do que eu, o Bolsonaro entende desse jogo político, ficou 28 anos dentro do Congresso, então, ele avalia o respeito da decisão dele, eu posso não concordar, mas não irei desrespeitar, ok? A princípio, quando eu recebi aquele post, eu falei, pô, então, é, sanciona isso aí, mas, é, eu como, por ser também jurista, tal, eu, eu tenho que ter mais cuidado, entendeu, quando eu falo as coisas, né, porque não é assim, preto no branco, né, se ele, é, se ele vetar, vai ter acesso de impeachment, não é isso, né, porque ele tá no direito dele, é uma prerrogativa do presidente vetar, e daí o Congresso vai voltar pro Congresso, o Congresso vai derrubar o veto, vamos saber que esse jogo aí, a gente já perdeu, né, porque voltando, a gente derruba o veto mesmo, tá, é, o Bolsonaro tem que decidir, né, se ele vai correr esse risco, dessa, desse embate com o Congresso, ou, ou não, tá bom? tem gente perguntando qual for os temas da live, é sempre uma retrospectiva da semana, tá, a live vai ficar aqui, é, só no, no Instagram, que ela fica só por um dia, né, depois ela, ela sai, é, porque ela fica nos stories, né, e no Facebook, no Twitter, ela fica, permanentemente, e infe, obrigada, obrigada aqui, é, Otsoa 27, vejo seus discursos, você fala com autoridade jurídica, é, eu, principalmente, eu, 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 é, me preocupo, assim, eu me ocupo, né, eu presto atenção pra não falar besteira, então, se eu não tenho segurança de uma coisa, eu prefiro dizer, gente, eu não sei, vamos tomar cuidado, tal, né, porque, você gosta de sair atirando, né, julgando, é, muitas vezes, por causa de uma atitude, sai queimando aí a pessoa, eu não acho legal, tá, eu tenho preocupação de não ser leviana, tá certo? Bom, pessoal, é isso aí, nós estamos encerrando a live de hoje, assim, agradeço aí a participação de vocês, vou ler algumas perguntinhas aqui, antes de encerrar, aqui pelo, aqui o Twitter, aqui pelo Instagram, deixa eu ver, manda, vamos ver o que foi aqui que eu vi, manda a Dilma, daqui, pro Irã, é, eles gostam, eu vou pedir pra lá, eles gostam, eles adoram, deixa eu ver aqui, é, no Instagram, Bia, o PVA é muito caro, da forma como é cobrado, verdade, também acho, esses impostos sobre propriedade, Bia, não tá transmitindo hoje no YouTube? Não, porque eu estou bloqueada no YouTube, porque eu postei aquele vídeo, do atirador na igreja, no Texas, e falei lá, que pelo fato de ter pessoas armadas na igreja, salvaram mais de 250 vidas, eu acho que o YouTube não gostou, e me bloqueou por uma semana, e disse que se eu insistir com esse tipo de vídeo, eu vou ficar bloqueada por duas semanas, e uma terceira vez, eu perco o meu canal, olha a gravidade da coisa, hein, olha a gravidade da coisa, né, o discurso do Trump foi maravilhoso, o Landa Gênesio Tino tá dizendo, eu também achei, e por isso mesmo postei, adorei o discurso do Trump, tá bom pessoal, então é isso aí, e a criação do partido, fiz a ficha, mas o cartório não quis ficar, Vitor, encaminha você diretamente para a Caixa Postal da Aliança, que tá ali no rodapé da ficha, lá os Correios encaminham para o rodapé, tá bom, porque você vai fazer parte desse grande momento, desse, já falei sobre o anel aqui, já falei, abcai, já falei aqui, tá, você volta depois um pouquinho, você vai ver que eu já falei sobre esse tema aí da anel, tá bom, pessoal é isso então, um super beijo para vocês, essa é a nossa primeira live de 2020, muito bom, é, fevereiro já tá aí, né, e a gente volta com tudo, nas comissões, PEC da Bengala, o voto impresso, comissão especial, muito feliz que foi aprovado, na CCJ, é, prisão em segunda instância, eu faço parte da comissão, da prisão em segunda instância, então gente, tem muita coisa bacana aí para acontecer, muita luta para a gente lutar, muita batalha, teremos derrotas e teremos vitórias, mas sempre avançando no campo, no campo do inimigo, sempre avançando no campo do inimigo, tá, porque nós temos aí o nosso capitão para nos liderar, já estamos muito melhor do que há um ano atrás, do que há dois anos nem se fala, e se você pensar em 2014, então, meu Deus do céu, é isso aí pessoal, grande beijo, vai lá assistir, ao Marcel Van Rappen, quero saber sobre o fundão, boa noite, vai lá, eu já falei aqui sobre a questão do fundão também, tá bom? Então, um abração para vocês aí pessoal, uma boa noite, hein, vamos encerrar aqui, parado, parado,